Bem vindos mais uma receitinha gostosa aqui no canal do Cláudio. Hoje eu vou fazer pra vocês gente uma receita deliciosa que você pode comer no café da manhã. Se você tá aí de dieta, tá aí tentando emagrecer, essa receita é ótima pra vocês, tá bom? Pra fazer essa receita eu vou precisar de batata doce, eu tenho aqui batata doce cozida, que eu já cozinhei pra poder facilitar a nossa vida, né? Pra essa receita gente, eu vou usar uma batata doce, vou colocar aqui, como ela já tá cozida, então eu vou apenas amassar ela aqui agora. Eu quero convidar você, se você gosta de receitas como essa, se inscreve aqui no canal do Cláudio, dá logo o seu joinha, porque toda semana receitas super fáceis, práticas de fazer, como essa daqui, sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Todo tipo de receitas que vai te ajudar aí no seu processo de emagrecimento, ou às vezes você tem diabetes, ou tá aí na academia, né? Que é umas receitinhas novas com batata doce e ovo, é incrível. Tá aqui então, amassada. A nossa batata doce, então, já tá aqui, bem amassadinha, eu vou trocar agora então, vou colocar aqui, olha, nessa tigelinha linda, vamos colocar lá. Então, com a batata doce aqui, na nossa tigelinha, eu vou colocar dois ovos aqui nessa mistura, vamos lá, um ovinho, dois ovos, nessa tigela eu vou acrescentar uma pitadinha de sal, lembrando que o sal é a gosto, tá bom? Vou colocar também chia, a chia, gente, ela é oleosa, então ela ajuda a te deixar mais saciado por mais tempo. Então eu vou colocar aqui, olha, uma colher de sopa e vou acrescentar também, que é opcional, tapioca. Sabe essa tapioca aqui, olha, aquela hidratada? Que você usa pra fazer na frigideira? Vou colocar, olha, uma colher. E vou colocar também azeite. Vou colocar aqui, olha, uma colher de sopa de azeite. Pronto. Agora, então, é só a gente misturar isso daqui muito bem. Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição, tá bom? Não precisa se preocupar em anotar aí ingredientes. A massa, então, ficou prontinha. Eu tenho aqui uma frigideira. E eu vou colocar, gente, em fogo médio, tá bom? Vamos ligar. Só pra você ter uma ideia, o meu fogo aqui é de 200 a 2 mil. Eu vou deixar ele em 500 ou 800, tá bom? Então, sempre abaixo do meio. Se tiver usando a gás aí, é a mesma coisa. Vou colocar aqui, olha, um fio de azeite. Pronto. Vou espalhar esse azeite aqui na frigideira. Existe aqui, nesse momento, duas opções que você pode fazer. Você pode colocar tudo de uma vez, fica um grandão. Ou pode fazer ele pequeno, que é a forma que eu vou fazer, olha. Coloco aqui uma quantidade. Pronto. Vou colocar mais um tanto do lado de cá. Pronto. E vou colocar, acho que mais um ainda, aqui no cantinho. Claro que se você tiver uma frigideira maior, dá pra fazer mais assim. Não tô aqui preocupado em ficar redondinho. A minha preocupação mais agora é não deixar queimar, né? Então, vou deixar mais ou menos 5, 6 minutinhos. E a gente vira pra você ver o resultado. Olha, passado então os minutinhos, olha como que eles ficam, olha. Soltos aqui na frigideira, eu vou pegar aqui com muito cuidado, vamos virar, um por um. Tá bonito, hein gente? Vamos pegar aqui agora o último, com muito cuidado e carinho. Olha, agora então vamos deixar ele fritar do outro lado e dar aquela consistência gostosa que a gente tá querendo. Vamos lá. Depois então de ter feito todos, olha como que ficou, gente. Que coisinha mais linda que ficou a nossa receita. Tá douradinho assim mesmo, tá uma delícia isso daqui. Vou pegar um pra comer. Hum, fica bom, gente. Hum, não dá vontade de parar de comer não. Espero que você tenha gostado da receita de hoje. Se inscreve no canal. Um beijinho e até o próximo vídeo. Saúde!